E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, a gente tá aqui de volta com mais uma partida de Heroes Evolved Dessa vez é que eu tô com o Abigail na ranqueada Mais uma competitiva é Claro E vamos aqui pela mid, cara Velocidade de movimento Essa skill aqui É, vamos aqui pela mid, que já tem dois ali, então a gente ajuda ela aqui Velocidade de ataque Tô bem louco mesmo, não tô nem aí Relaxa que é assim pra pegar o cara Sai daí, fia, aí tu vai morrer, tia Também sacaneia desse jeito, né? Abre uma curinha aqui, não precisa abrir TF agora de primeira não, velho Só filha da mamãe, cancelou minha cura Abrei TF de primeira assim não serve pra nada, cara Fica de boa só Isso, quase que eu morro ali já Assim que é bom Tipo, a outra aqui já morreu agora Agora eu não posso avançar muito, porque senão eu morro Se a Freia tocar uma skin em mim aqui eu morro Isso, boa Fica aí que agora eu preciso sair Beleza Upei, agora eu vazo A Freia tá muito forte, mano Tá louco Com certeza porque é sempre novo, cara Daqui a pouco ele tá no Nerf, ela não é possível, cara Tá muito forte Beleza Vou botar um observar Ali O que você é que faz? Força armadilha, blá 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 Deixa eu abrir uma cura aqui Não dá, entrar em TF agora Não é uma boa escolha Beleza Nossa, a Ud, que não é vida da gente pra caramba Nossa, a lança dela faz curva, velho Que loucura, hein Beleza Ai, é sacanagem Conseguiu fugir ainda, mas não dá nada Cara, foi tão rápido que eu nem vi o que deu ali Importante a gente ficar imune aqui agora Beleza Vamos dar já um danão aqui na torre Vazar na banda Ai, que delícia Agora a gente ficar ligado Guarda que a gente consegue levar a freia também O que o cara tacou ali? Isso, velho Leva a dano aí da torre, eu não tô nem aí Tem que vir aqui, cara Tô sem HP e não posso, não posso Valeu a pena Boa, boa time Beleza 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 Nossa, boa Deixa ele voltar Um baratinho mesmo De pegar Beleza Já vamos fazer uma limpa aqui Ah é Isso é sério? Pega ele, pelo amor de Deus Eu não acredito que ele fugiu com aquilo e tanto de HP, cara Fiquei de cara Eu venho não estar lá em cima sozinho De boas para ele limpar Não vai dar tempo O que o cara tá fazendo ali no meio, velho? Será que a gente faz uma TF com ele ou não? Não Não fazemos Deixa quieto lá Beleza Lá no meio eles estão ferrados, né? Mas deixa eles ir no meio Enquanto eles vão no meio Eu tô dando na torre aqui Beleza Vamos levar essa torre aqui já, velho Beleza Agora a gente leva Se ninguém atrapalhar, a gente leva Ah, a gente leva Tô sem mana, tô sem mana, tô sem mana Volta Beleza A partida até que tá tranquila, velho O cara, se ele atacasse é por causa dele morrer porque A outra tava ali com a gente Mas Eu tava sem mana, então eu não ia poder Atacar ele Com nenhuma skill minha Que isso Beleza Ah, sério, cara Que bosta O cara tá falando ali Vamos aqui por cima Aqui por mais aqui A gente Fazer alguma coisa aqui nessa naba Vamos limpar aqui Beleza Agora a gente recua Que loucura é essa, malandro Caraca Que dano absurdo foi esse lá no meio Eu só usei Na verdade foi um tanque ali, né Caraca Mas foi boa Conseguiram levar Agora já vai fazer um estrago Na base deles Se a gente não ganhar já direto agora Venom é muito bom, cara Souber jogar com ele Boa Desistiram, maluco Ah, eu odeio quando eles desistem, cara Mas enfim Não deu nem tempo de jogar direito Mais 12 pontos Matamos só dois, maluco Matamos Morremos uma vez Auxiliamos os dois Não deu nem tempo de matar, velho Não deu nem tempo de jogar Level 11 ainda Bom É isso, galera Espero que vocês tenham gostado dessa play aí Tá bom Eles não aguentaram, desistiram Mas enfim A gente nem sempre ganha A gente também perde às vezes Mas é a vida, né Ainda bem que a gente ganhou dessa vez Estou quase subindo aí já de De rank de novo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado mesmo Se inscreve se você não é inscrito no canal Tá bom Deixa aí nos comentários Sugestões de conteúdo Seu feedback Sapeca o like Pra dar aquela força E lembrando vocês, galera Que todos os dias Das sete às sete e meia Vai estar tendo um vídeo novo no canal Menos no domingo No domingo eu acho que até umas duas horas Eu posto vídeo Ou meio-dia ou duas horas Eu vou ver ainda qual horário vai ser melhor Qual horário melhor pras views aí Pra vocês, beleza Ou vai ser meio-dia ou vai ser as duas horas Mas eu digo em algum vídeo aqui Qual horário que vai ser, beleza Mas é isso Sapeca esse like Pra dar aquela força Compartilha com os amigos aí os vídeos, galera Pra dar aquela força pro canal também, tá bom E é isso, galera Eu queria agradecer vocês por estar aí A gente chegou a 100 inscritos Muito obrigado por vocês estarem acompanhando Por vocês estarem curtindo os vídeos Estarem comentando Por estar aí Se tem se inscrito aí no canal Muito obrigado mesmo Por estar me dando essa força, beleza Vocês são os caras E garotas também Porque tem muitas mulheres Que me assistem também, galera Então é isso Vocês são os caras Vocês são as garotas É nóis Tamo junto Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto